Nossa esperança com firmeza do Senhor É cácio pra governador Porque quem manda é o coração Paraíba, minha terra querida Chegou a hora de tomar uma decisão Quem foi que fez, muito mais pra quem precisa Ajudou a nossa vida, derrume em direção Nossa esperança com firmeza do Senhor É cácio pra governador Porque quem manda é o coração Nossa esperança com firmeza do Senhor É cácio pra governador Porque quem manda é o coração A Paraíba já cantou É cácio pra governador É nossa chance de mudar Pra ver tudo melhorar na capital do interior A Paraíba já cantou É cácio pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É cácio pra governador Além disso, ele é competente O Cássio não persegue ninguém Ele respeita todo mundo A Paraíba sabe e trata todo mundo bem A Paraíba já cantou É cácio pra governador É nossa chance de mudar Pra ver tudo melhorar na capital do interior A Paraíba já cantou É cácio pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É cácio pra governador A Paraíba já cantou É cácio pra governador É nossa chance de mudar Pra ver tudo melhorar na capital do interior A Paraíba já cantou É cácio pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É cácio pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É cácio pra governador